E a sábado semana que está com a Rússia Tuku, todo domingo de madrugada, o município dele passa a revista e a capital dele. E a passada revista, o PNT consegue prender motorizada a todos os idos no Brasil, os adeptos de Portugal, no cidadão balão, não tem o movimento dele, mas tem os documentos que não usam no Brasil. Motorizada aqui, assegura-se o quartel de polícia e a colhe dele, o município dele passa a revista e o quartel de polícia motorizada. Então, quando é a madrugada, o município dele passa a revista e o quartel de polícia. O quartel de polícia e o quartel de polícia, o município dele passa a revista, o município dele passa a revista, o município do motor, e o quartel de polícia, o município dele passa a revista, o município dele passa a revista, o município dele passa a revista. o deputado de Portugal e a França, e o deputado de Portugal e a França. o movimento com barulho e mais pior lutando com a provocação e estrago da emanciação. A parte da Polícia Nenian, a operação é mais apertada. Nós envolvemos parte das unidades de selo com essa unidade especial da Polícia, Unidade Polícia Maritima e a Unidade Polícia Fronteira. Nós temos apoio ao aeroporto do União. A parte da Polícia Maritima e a Unidade Polícia Maritima e a Unidade Polícia Maritima A parte da Polícia Maritima e a Unidade Polícia Maritima e a Unidade Polícia Maritima e a Unidade Polícia Maritima